Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctuary. E hoje a gente vai reagir Springtrap FNAF. Eu sempre volto do Kaito. Cara, lançamento do Kaito de FNAF. Eu tenho a impressão que eu conheço esse carinha aqui. Parece que é aquele personagem que a gente viu no último vídeo, não? Sim, que foi do... Papyrus? Foi do Papyrus? Papyrus? Não lembro se foi dele. Mas enfim, a gente viu um rap recente dele aqui. E cara, é um personagem que tá aqui brabo. Se eu não me engano, ele realmente é vilão, né? Ele fica matando os outros lá. Se eu não estou enganado, porque eu nunca joguei FNAF. E é isso, né? Enfim, vamos ver aqui a ficha. Tem aqui letra pelo Kaito, Mix Master pelo Tech, auxiliar de mixagem pelo ST James, edição, crochete, e voo e cujas, instrumental pelo Black, também Neo pelo TH, e Michael Afto, por Darui. Então vai ter participação do Darui aqui nesta música, tá? Lembrando, o canal do Kaito tá na descrição. É muito importante que vocês vão lá se inscrever e deixar o like também pra ajudar o conteúdo dele. E obviamente também ajuda a gente aqui. Estamos quase, quase pegando 50 mil inscritos no canal. Falta muito pouco mesmo. Tipo, tá batendo ali na tampa. Então verifica se você tá inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva aí pra ajudar a gente, beleza? Beleza? Então é isso. E play. Cara, FNAF é um jogo que eu nunca joguei e não pretendo jogar. Caramba! Porque eu sou cagão. Eu não tenho muito medo, FNAF. Eu não gosto de... Jump Scare, véi. Não gosto. Odeio Jump Scare. Eu me assustei com uns baguim mó aleatório em Detroit. É verdade. Não dá pra jogar esses jogos. Eu vou ter um infarto. Alô? Que bicho? Vamos tão perto de inaugurar nossos sonhos. Vinda faz bela. Um restaurante com a tração de animatronics. Trabalhando sem parar. Dia e noite então. Porque eu sou Harry Gão. Reconhecimento e atenção. Nunca podia me ame as sobras igual Harry Pudge. Esse desprezo não consigo aceitar. A filhinha que rama sozinha de noite. Onde tem que estar de churras. Que isso? Onde é que eu sou Harry Pudge. Depois de agonia animatronics. Não é satisface. Porque como o outro. Impressão fácil. Macro idiota o que fez. Matou seu próprio irmão. Percebe. Ele morreu mas notei. Que a sua alma permanece. Homem roxo. Num carro roxo. Crianças tem algo que eu quero mostrar. As matando em ponto. E a animatronics. Nossa. Que risada. Que risada. Que risada. Oh Nossa. Tá amarrado. Tá amarrado. Eric imaginaria. Depois de tanto tempo algo faria. Tantos sofrimentos, matanças, mentiras. Tudo é culpa do rio. Esse não é o próprio mal. Você podia ter tudo impedido. Outra família reunida no local. Agora eu deveria ter se metido. Quando eu gritava, você chorava. Pode até me queimar. Pode até me matar. Juro vou voltar. Registrar. Não. Ele sempre volta. Ele sempre volta. Não. Sempre. Sempre volta. Ouve o seu. Essa voz reconhece. Swing and drop. Spring and drop, shwep and drop, Willian O que é sua? As paredes noites estás, sua vida E todo no teu Tudo é um pato, Willian Sempre vou, ou você, que essa frase Reconhece, spring and drop Spring and drop, shwep and drop, Willian O que é sua? As paredes noites estás, sua vida E todo no teu Tudo é culpa do Willian Maldito Willian Legendas pro Sr. Luxy Coitadinho do Willian, né mano? O dó O dózinho desse Willian Enfim, cara, na moral, mano Que música boa do Kai Tu deu uma boa explicada E o que eu achei da hora É que assim como a outra música que a gente viu Do Spring Trap Que eu acho que é assim que se fala, perdão Ele é meio que Tipo, você vê o lado meio que do vilão Normalmente, essas músicas Ou você vê o Você vê um compilado Igual a gente viu um tempo atrás, se eu não me engano E não sei se foi do Iron Ou foi do Papyrus Que foi um compilado de vários personagens Acho que das crianças Sim, sim Dos outros animatronics lá Que tinha explicado bastante pra gente, tá ligado? Enfim, eu esqueci algumas coisas Mas é que eu acho que nesse caso aqui Tipo, a gente vê o lado do vilão Mas não dá pra entender muito esse vilão, não Ele é realmente só esquisito e mal Ele é um cara que quer fazer testes, basicamente E tipo, ele não tem nenhum Pelo menos na música eu não falo, mas ele não tem nenhum sentido Ah, eu quero fazer um teste Pra ajudar tal coisa no mundo Não, ele só quer fazer teste Não, é que parece que tipo Eles criaram ali o lugar Ele e o amigo dele Ele começou a ficar com uma invejinha, né? E aí acho que ele foi ficando meio ruim Mas pelo que ele fala Mas tipo, do nada Ele tava querendo matar a filha do cara Então Então Ele meio que fala Tipo assim, que ele quer fazer experimentos Então Sim Parece que, sei lá Ele matou E aí ele viu que foi pro boneco E aí ele começou a matar mais Queria ver o que acontecia, talvez E aí ele morre Eu não sei se matam ele Ou ele só morre E aí ele acaba indo pra um boneco também Enfim Mas cara, muito da hora Eu nem sei em que jogo que ele aparece Mas acho que não é nos primeiros Falem aí nos comentários Acho que não, né? Porque os primeiros A gente tem a impressão Que as crianças são meio que vilão ali, né? Sim, sim Tipo, as crianças não Os animatronics principais ali O Fred, enfim, os outros Mas falem aí nos comentários Qual que é o exato que ele aparece Porque eu também não me lembro De ter visto o boneco dele Em nenhum dos jogos, enfim Mas cara, muito, muito da hora mesmo O Caipo conseguiu explicar muito bem Deu pra entender melhor, né? E sobre o personagem A música ficou muito da hora Sensacional, velho Edição, thumbnail, enfim Tudo ficou muito da hora Então parabéns aí Pra todo mundo que participou da produção E é isso É isso mesmo, rapaziada Se você gostou, lembrando O canal do Caipo tá na descrição É muito importante que vocês vão lá Apoiar ele Como eu falei também no início do vídeo Apoia a gente Que estamos quase, quase pegando 50k aqui no canal Então eu conto com a sua participação Aí pra ajudar a gente A bater essa meta aí embaixo, tá? Lembrando que a gente faz lives Lá na Rochinha Todos os dias Menos as quartas-feiras Normalmente que é a nossa folga Ali a partir das 7h30, tá? Então colem lá Ou fiquem também Ligados no Discord Que também tá na descrição E lá eu sempre aviso O que a gente vai assistir O que a gente vai fazer Então é bem importante Que vocês entram no Discord, tá? Então é nóis Tamo junto E bye E tchau